salve rapaziada beleza seja bem vinda mais um vídeo aqui do meu canal no youtube estou aqui na cidade rp do paulinho brazuca city e hoje rapaziada eu tô indo ali falar com o cara você sabe o cara que eu vi o carro a corrida que eu postei chave chave então ele falar com ele agora mesmo e deixa eu pegar o carro que eu ganhei dele aqui e a bala tá comendo ali rapaz eu pegar o carro pra lá pra cá tá ruim tá feio pra ver eu hein vai ter desses doido morri o cara morri e deixa eu guardar eles oi pai opa e aí e aí pai beleza como é que vai ficar o quê o quê você ainda pergunta o que foi pai tá entendendo eu não vi o que que você fez comigo não eu não vi não eu fiz o que você fez eu vou lá do outro lado paizão caraca sério eu tava errado aham Oxe desculpa mas eu não vi que eu devo tá ruim da cabeça eu tô tirando é paga desboio de novo e aí o cara tá viajando e aí e deixa eu tirar o caminho agora ele cara e você tem uma água para me arrumar aí mano tem nada a última vou comprar então para que só quero tomar o rapaz eu foi por um pouco para mim não é até a bala eu sou bravo eu sou muito eu sou muito é bravo se me mexer mais pouco eu mentia a bala nele tá deixa eu voltar a fazer o que tá fazendo lá no parceiro que eu ganhei o carro você aposta mais uma corrida comigo ó lá parece que o carro tá de novo o cara tá grandão tu hein é fio pai que é gigante porra tá tomando uma trem bonzinho a trem bonzinho a gente eu tô injetando água viado água viado tá mano é mas é normal mesmo nosso corpo é feito de mais de 90% de água né é tá doido tá suave e guarda para a vida lager só oi 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 oh Gersson meu Deus eu espero Gersson dar de conversar ali o pai E aí Jesus beleza aí tu é eu tá naatamente né atrás aí em alguém esse cara gostar viu que foi mais uma corrida agora Então bora Gerson, bora então Se liga no carrinho ali Cadê? Aquele branco? Cheguei, cheguei É, você tá vendo como? Eu tô vendo aqui, eu tenho ouro biônico, Gerson Você vai aprender muita coisa ainda Eu tenho um carro desse aí já, Gerson Ah, já? Tem Eu vi um carro ali que dê então pra corrida, peraí Robozona, Robozona É, eu mesmo É tu? Aí, valeu? Valeu, mano Aí Fala Qual que é o CPF do Gerson? Não sei Fala aí pra me devolver o carro pra ele se ele saber Como é que você vai devolver se ele saber? Ele vai ver só do lado de notificação Eu não sei, mano De verdade, mano IHS Qual que é o nome desse carro aqui, mano? Deixa eu ver Esse aí é brabo, hein? Você tem dele? Esse é zico Oi? Esse não Não, esse não Só que nesse aí eu não me garanto não, que eu não sei a velocidade dele E eu nem sei também, ué Se você não sabe, imagina eu Ah, então Acho que eu vou tornar ele então Você quer? Pra não perder Mas e se for a corrida Vai ser na chave de novo? É, ué É, chave da chave, né? Mas e se eu Se eu ganhar, eu vou ganhar esse carro de novo? Tu quer que eu vou com esse? Rapaz, se for pra ganhar ele de novo Eu quero, mano Se você quer que eu vou com ele, eu vou com ele, ué Vai com ele, que você vai perder Então eu vou com ele, então Acho que duvido muito de você ganhar com ele agora, viu? É? Duas vezes é difícil Então vai lá, então Tonaca, eu vou te esperar aqui Com certeza você vai esperar aqui mesmo? Vou esperar aqui Beleza, então Vou lá Vê se não demora, hein, Gerson Pelo amor de Deus Qual que é o nome daquele carro ali, que eu não lembro? Esse ali é o... eu esqueci, velho É o Bravado Glau... Glau... Gauntlet Bravado Glau... Ga... Bravado Gauntlet Sim Caraca Gravado Gravado o quê? Pra não ficar sem... Mano, vou ter que fechar o portão, piada Na humildade mesmo Que isso, cara Tu tá me botando pra fora, tu fala É regra do patrão, pô Que isso, cara Levanta o patrão vir aqui, que eu meto a mão nele Palhaçado esse patrão aí Não, é mentira É mentira, é mentira Ele vai meter a mão na... Tá maluco? Mentira, rapaz Irmãozinho, tem como você chegar pra lá um pouco Pra não fechar o portão aqui, nas condições? Tem, pô O portão não fecha aí, não? Não, tem que tá lá atrás da linha, não É que tem que deixar fechado, mano É a ordem do patrão, pô Ah, ele não fecha sozinho, não? Não é automático? Fala pro seu patrão que eu trabalho com o... Com o portão, eu arrumo Acho que foi esse aí que te matou O portão maluco, rapaz Cadê o Gerson, rapaz? Foi turnar o carro Acho que não vai dar pra bater metal de não Se eu entregar... Esperar o Gerson, né, gente? Rapaziada, o Gerson chegou Demorei? E aí? Demorei? Vamos? Não, tá no tempo, tá no tempo É só desgrama dessa mente ruim Depois que eu falo de... Ah, cara, é assim mesmo No mesmo lugar? Bora, no mesmo lugar Beleza, eu te encontro lá Beleza, eu já vou te marcar aqui, peraí Fechou Eu vou ver se eu acho alguém pra dar a largada lá, tá? Beleza Mas eu te conto no mesmo lugar Vamos lá, Gerson Vamos pra mais uma Ó, agora Tem uma camonete ali, né Na hora que eu vou ali pra tentar ganhar um automóvel Não tem nada É o Brian É o Toreto Toreto tá diferente Olha lá Não, mas não dá, velho Não dá, meu malzinho tá mexendo Aoba Derumou o leite É, eu tava tomando o leite com molacha, parça Aí eu... Aoba Aí eu bati o braço, caiu tudo, cara Caralho, que cara que é esse Você sabe quantos que o pai matou aqui pra vocês ficarem? Ah A Jéssica matou três, eu matei cinco, tá? Eu matei Ah, metido Eu matei zero, velho Mas meu malzinho tá deslizando, mano Eu tô clicando em botão Ah lá, ó Ó, tô clicando em botão sozinho, velho Tem alguém moscando aí pra ele Dá uma ajuda Mostrando como assim É só dar uma largada ali Vou postar uma corrida valendo chave na chave Dá uma arma aí Olha lá, velho Tá clicando em botão sozinho Você estragou, você vai conhecer o teclado? Eu fiquei dormindo leite É que ele babou muito leite, velho Ah, olha isso, piado Metade do pessoal lá, velho Ih, ajoelho, eu tenho que morrer É, tá alguém na sobra É, tá alguém na sobra Ó, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom Ih, Jéssica Eu tô com o teclado Eu tô com o teclado Eu tô com o teclado Eu tô com o teclado, caiu leite Porra Ô, Jéssica, vê isso Alguém quer uma casinha no hotelzinho Olha isso, cara Meu Deus É, 500 de baú Eita Agora eu volto aí Agora eu volto aí Olha lá Volta não, volta não Volta não E aí, pai Quer dar uma ajuda ali, não? O que é o C? É o Zé Dá onde quer C, Zé Tá aqui, Zé, pequeno Você quer ajuda pra quê? Alô Você quer ajuda pra quê? Larissa não vi não Alô Oi Alô, você já tá aí já? Larissa não vi não Não, eu tô chegando Que bosta, mano Porque deu um probleminha aqui Eu vou ter que ir lá da mecânica rapidão Eu já vou, já Tá arregaçado seu carro? Não é bem isso Eu despeguei pra quando eu chegar lá Quer que eu te leve o kit? Não, mas relaxa, relaxa Eu vou lá rapidinho Já cheguei Quando você tiver ele, você me fala Beleza Eu fiquei pra salvar E ser filha da mãe aqui Ó, viado Pô, Alê Morno Olha isso, cara Oi Eu tô falando pra você Que ele pique que você tava lá Ele é mentiroso Mas você matava pelo menos uns quatro ali Ô, mas naquele que eu Uma hora, cara Mas vai lá E fica o nome dele Aí você vai me ensinar Ó, vamos tirar Jéssica Jéssica Matei cinco Jéssica Tomar uma água aqui Esperar o mano ligar Quem não viu? Viu um cara passando de moto aí Ele passou com alguém Viu em cima dele? Eu acho que passou Por quê? É porque ele Eu não sei se eu posso falar isso Mas tinha um cara que cai daqui Tá ligado? Ah Aí eu revistei ele Pra ver o que ele tinha Ele tinha um milhão de dinheiro sujo Tinha pistola Não sei do que Caraca Tu pegou tudo Eu não peguei Aí eu falei com o meu amigo Pra levar ele pro hospital Porque eu não sei Que tá dando agora Que acaba o tempo Ela decorre viver Tá ligado, né? Aham Então Aí eu fui lá E meu amigo Eu saquei os casos dele E não tava querendo levar ele pro hospital não Falou Morreu e já era Como assim? Saiu Ele falou Morreu e já era Não vai lembrar de ação E tal Ficando Eu não quero devolver Aí eu falei que ele vai levar pro hospital Mas não sei se vai levar não Passou com um cara na garopa E os treinos do cara? Tá com ele, né? Tá com o meu parceiro Por que você não pegou Pelo menos um milhão de dinheiro sujo? Nós pegamos tudo Quer dizer Ele pegou tudo, né? Sempre O cara até puxou meu passaporte Agora se o meu amigo não devolver Ah, morreu, morreu, mano Morreu, morreu Faleceu Esse carro meu desliza muito, cara E aí, rapaziada Estamos aqui de novo Você tá me ouvindo aí? Eu ouvi de lá Tá me ouvindo? Eu consegui te ouvir de lá Mas você consegue ver o vídeo de lá Ah, fechou É só você botar o micro no alto Toda... É... Quando o relógio bater 40 Eu não sei colocar o micro no alto Lá em cima aparece o relógio Lá em cima o reloginho Lá de esquerda Calma, calma Sabe o reloginho? Deixa eu marcar aí Ah Marca aí até Ah, vai ter Vai ser lá no 50 Lá no 50 É, até no mesmo lugar, né? Beleza Quando bater... 50 50 Olha nós aqui de novo 50, cara Tá quase Ele vai sair na frente O carro dele não derra... No... No empina Ah Vixe, Maria Vou ganhar dele de novo, gente Vou ganhar dele de novo O cara deve ficar bolado, hein? E eu ficaria Ficaria muito bolado Você tá doido Vixe, ele capotou Quase Quase que ele capota Quase Ah, gente Eu ganhei mais uma Mas é o seguinte, rapaziada Eu Vim dessa corrida aqui Disposto a perder esse carro Eu vou devolver o carro que eu ganhei dele Eu vou devolver porque o cara soube gerar um RP muito massa, tá ligado? Coisa que muita pessoa não sabe O cara soube gerar o RP O cara foi zica O cara foi zica Oba É Sky, ó É o quê? Tem como descer aí, ô colega? O quê? Tem como descer aqui, por favor? Ele tá comigo, meu parceiro Se você tá procurando alguém Acabou de passar dois caras de moto aí Com mochila rosa lá pra baixo Lá pra cima Lá pra baixo ou lá pra cima? Pra cima aqui, ó Pra trás do meu carro É, pra trás do carro Acabou de passar pra trás do carro De novo, hein, cara Não é possível isso não, cara Vamos ali na garagem É difícil Caraca, mano Eu consegui perder com o meu próprio ex-carro Seu próprio ex-carro, cara Acontece, né, mano? O que eu mais tinha... O que eu gostava mais era esse aqui Esse daqui eu nem usava muito, mas tá bom E-Cruzart Pelo menos Pelo menos não foi o que eu gosto Agora o que eu gosto mais Agora é o R34, né Que não tem como vender É Deixa eu falar pra você, meu parceiro É o seguinte Eu vi nessa corrida Disposto a perder esse carro, sabe? Uhum Mas eu vi nessa corrida Disposto a devolver o seu carro Porque eu quero parabenizá-lo, senhor Pelo RP que o senhor fez Coisa que muita gente não faz Nessa cidade é um RP de qualidade O senhor fez o RP de qualidade Entendeu? Então eu ganhando ou perdendo Eu ia te devolver esse carro O senhor de volta Você me entendeu? Sério? É sério Me disposto Mas por quê? Porque eu quero parabenizar o senhor Pelo seu RP O senhor é uma das poucas pessoas Que sabe fazer um RP de qualidade Aqui nessa cidade, você entendeu? Uhum Aí eu vim devolver o teu automóvel Isso, cara, mas Você não conquistou ele na corrida? Conquistei Mas ele é seu Quem merece ele é você Mas... Não tem mais, mano Não tem mais, é seu E eu tô te dando de presente Pela pessoa que você é Então só tem a agradecer É isso Esse carro era mesmo um showdown É isso, cara É isso Agora eu vou pedir pra você me ajudar A devolver Que eu não sei os comandos lá Vou... Sobregode Eita, cara É Como é que era mesmo? Acho que... Pera aí, deixa eu ver É isso aí, meu parceiro Teu carro tá de volta ao dono Muito obrigado, viu? É isso aí, meu turno Esse cara é meu showdownzinho Antes de eu perder ele Coisa boa Coisa boa Eu andava mais com ele É bom que agora Tu dá mais valor ainda Então, né Agora que eu não vou participar de rush Pronto Senão eu vou perder ele de novo É isso Que isso, cara Obrigadão, meu turno É nóis, mano É isso aí Que isso É isso aí Só pra um rolezinho Final de semana, só Mas se eu tiver com coisa legal Que eu possa me parar Que que eu faço? Tu corre? Não para? É, mas você sabe De qualquer jeito Tu corre? Ele tá embaixo da terra Ele tá pro limbo Mas não para, não É doido Que isso, cara É, rapaz É mesmo Então eu tô com corda aqui Tô com dinheiro sujo Tô com pistola Eu tô com tudo isso aí Aquele um milhão de sujo Tá com o seu amigo, né? Tá, tá Eu espero que eu devolver Pelo amor de Deus O cara Eu perguntei pra quem? Eu pergunto pra você Não vai dar nada não Vai dar nada não O cara tava morto Vai dar nada não Fica de boa Mas e se informação? Não tem ação nenhuma Não tem Ninguém avisou Fica de boa Pô, dá o dinheiro pra mim Que você vai ver Se eu não vou fazer bem Esse dinheiro aí Ah, se ele não vai Então eu vou querer Um pouquinho Então também, né? Que isso Eu que levei até lá, né? É, ué Com certeza Fechou então, meu parceiro Quando você pagou Naquele carro Lá na garagem mesmo Tu lembra? Bom, naquele Gauntlet É Uns 300 mil Acho que foi uns 300 Só pra tirar a dúvida Não pode crer É isso mesmo, mano Tamo junto Beleza, mano Valeu Valeu Qual coisa é só ligar Beleza É isso aí, rapaziada O carro montou pro dono Eu quis dar aquele carro De volta pra ele, mano O cara é muito foda Ele soube gerar um RP Muito legal aqui E eu gostei Tô dois anos Tô doido Mano, tô desde quando Essa cidade abriu Nessa cidade Porque foi muito difícil Achar o cara Tipo ele assim Que sabe gerar um RP Tá ligado O examino Que o cara fez O cara fez uma coisa Grande Fica grande Tchau, rapaziada Vou finalizar esse vídeo Por aqui Nessa estrada Com a minha Porsche Zinha de concessionária Fechou? Valeu Toma junto, rapaziada Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri